Esse vídeo deveria ser visto por todos os aposentados e pensionistas brasileiros, assim como seus familiares. 14º salário INSS 2022 saiu uma confirmação. A confirmação que milhares de brasileiros e brasileiras esperavam sobre o 14º salário eu vou trazer no vídeo de hoje em um vídeo muito direto, rápido e objetivo para você entender tudo sobre o 14º salário dos aposentados. Eu vou trazer as confirmações que aconteceram na reunião com o governo federal, notícias oficiais diretas do Congresso Nacional. Portanto, você que está aí do outro lado, quer receber, quer saber sobre o 14º salário INSS, presta muita atenção, assista esse vídeo até o final, as suas dúvidas vão ficar sanadas. Além de tudo isso que eu vou trazer no vídeo de hoje, um vídeo muito importante para você, um vídeo fundamental para você assistir até o final, saber os detalhes e eu vou responder as perguntas que você queria saber, essa confirmação saiu. E olha só, quando vai sair o 14º salário? Quem é que vai ter direito ao 14º salário? E como funciona o pagamento do 14º salário? Você quer saber as respostas de tudo isso? Eu vou trazer para você. A primeira coisa que você tem que entender sobre o 14º salário é sobre a aprovação desse projeto aí. Esse projeto 4367, inclusive eu vou colocar na tela depois para vocês acompanharem. Eu vou falar sobre valores desse 14º salário, vou trazer tudo para você. Mas presta muita atenção, você vai ter que chegar no final desse vídeo para saber o fundamento dessa confirmação do 14º salário que eu quero realmente chamar sua atenção nesse vídeo. O projeto 4367, 2020, do deputado federal Pompeu de Matos, nós conversamos com ele, que é o autor desse projeto, nós criamos também a ideia legislativa para você que é aposentado e pensionista. Aprovou na primeira comissão. Qual foi a primeira comissão dessa aprovação? A Comissão de Seguridade Social e Família. Quando nós tivemos essa primeira aprovação, que já muitas pessoas duvidavam, inclusive quem sabe você ainda esteja com dúvida que vai ficar sanada no final desse vídeo, nessa confirmação que eu vou trazer, na primeira confirmação, na Comissão de Seguridade Social e Família, aprovou. Só que depois dessa primeira comissão, nós tínhamos um grave problema, pois lá no início desse projeto não tinha um teto para se pagar, não tinha um valor limite, pois é o máximo do salário do INSS, 7 mil reais hoje, que é o salário máximo do INSS. Acreditar que iria pagar um décimo quarto salário do valor máximo, aí sim seria acreditar em Papai Noel. Só que eu não cheguei na parte principal ainda. Depois de tudo isso, nós chegamos da Comissão de Finanças e Tributação. Gente, quando nós chegamos nessa segunda comissão, nós sabíamos desse problema e isso precisava ser corrigido. E quando foi pautado esse projeto, quando foi direcionado para ser votado, o décimo quarto salário na CFT, perdão, na CFT, na Comissão de Finanças e Tributação, o que é que aconteceu? Nós chegamos lá, todos os deputados já sabiam desse problema e dizendo nós não podemos votar esse projeto porque o valor vai ficar muito grande e tem muitas pessoas que também recebem o teto e não seria prudente, não seria justo pagar um décimo quarto salário para quem recebe o salário máximo do INSS e por isso que foi corrigido. E daqui a pouco eu vou chegar nessa confirmação e eu quero trazer aqui para vocês agora, aqui essa resposta, qual é o valor do décimo quarto salário? Minha gente, nós sabemos que no projeto original, inclusive está ali, eu vou falar sobre da onde vem esse dinheiro também para pagar o décimo quarto, qual é o valor do décimo quarto salário? Ele está limitado a ter dois salários mínimos dentro da aprovação do último relator, que é o Fábio Metidiere, deputado federal, quero mandar os parabéns para ele que colocou essa limitação, então significa, você recebe um salário, você receberá um salário de décimo quarto salário, receberá até dois salários mínimos se você tiver condizente com esse salário, agora se você recebe mais que isso já será limitado, para que o valor não extrapole com certeza aí o orçamento do governo federal, mas afinal isso vai sair do governo federal? Da onde que vem o dinheiro para o décimo quarto salário, minha gente? Olha só, o dinheiro do décimo quarto salário, inclusive está no relatório ali, para vocês que eu vou mostrar na tela e vou apresentar para vocês todos os detalhes, daqui a pouco eu vou falar da última confirmação, que é o que mais você vai precisar saber sobre o décimo quarto salário, e aí que vem o grande detalhe, a grande sacada do vídeo de hoje, que todos os brasileiros aposentados e pensionistas têm que ver esse vídeo, tem que ser compartilhado pelas suas famílias, tem que ser compartilhado pelas pessoas, todo mundo tem que entender, e diz ali, o aumento temporário das alíquotas da contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL para os setores dos bancos, combustíveis e energia, então é uma fonte de onde vem o dinheiro, não tem nada do governo do bolso, dos cofres federais, redirecionamento temporário dos recursos de dividendos arrecadados pela união dos setores bancários, combustíveis e energia para o custeio do abono, é a segunda fonte, e a revogação de isenções fiscais listadas no projeto de lei, então está tudo aqui de onde vem, então vai mexer com quem? Vai mexer com os bancos, vai mexer com as grandes empresas de combustíveis da Petrobras, que você conhece muito bem, cada vez ganha mais dinheiro, e vai também das grandes empresas de energia elétrica, que você sabe muito bem, você sente na pele aí do outro lado, aposentado, pensionista brasileiro, o quanto está subindo a energia elétrica, é de lá que vai vir o dinheiro, será que não tem para isso? Essa é a fonte de recursos. Agora, indo para a parte principal do vídeo de hoje, eu queria pedir, se você está entendendo tudo que eu estou falando aqui, para se inscrever nesse canal, eu vou trazer sempre o que é que está acontecendo, a verdade para você sobre os fatos e mostrando na tela aqui os documentos oficiais. Então, para você saber desse último detalhe, houve uma reunião com o governo federal para atarar o 14º salário, você sabe que agora ele está na CCJ e agora, para ser pautado, votado e pago o 14º. Só que aí que vem o grande detalhe, quando chegou na CCJ, a primeira, esse presidente da CCJ, que era Bia Kicis, deu um problema, ou simplesmente o projeto tinha sumido e não aparecia. E você acompanha isso, você sabe que é o engavetamento de projetos, quando vai ter algum problema. E por que vai ter algum problema? Calma aí que eu vou falar dessa confirmação, porque você entendeu que vai ser pago o 14º, vai ter que mexer com a Petrobras, vai ter que mexer com os grandes bancos, vai ter que mexer com os lucros de grandes empresas do setor de energia elétrica, que são muito poderosas. E aí, nessa reunião estava o Ricardo Barros, que é o representante do governo federal. E aí, o que é que ele falou? Inclusive, estava o doutor Sandro nessa reunião lá e foi falado. E aí, como está a situação do 14º salário para os aposentados e pensionistas brasileiros? E foi muito alto e em bom som a confirmação sobre o 14º salário. Só que eu queria pedir para você, se você está preparado para escutar isso, você vai ter que estar preparado e você vai ter que estar indignado, você vai ter que estar nervoso, você não pode mais ficar parado, porque ou na vida você está subindo ou na vida você está descendo. E tem muitas pessoas que estão paradas, que estão que nem areia morredice. E aí, acontece o quê? Vai descer, vai piorar essa situação. A resposta do Ricardo Barros, que é o representante do governo federal, do governo Jair Messias Bolsonaro, diz que não pode pagar o 14º salário dos aposentados, porque vai ser um gasto muito grande e não é meritório dos aposentados poder receber esse projeto. O que você acha, gente, você que está do outro lado, toma uma coragem, escreve aqui o que você acha disso. E eu queria muito que você compartilhasse, porque você já viu na história, o governo federal muda de ideia 10 vezes quando ele fala uma coisa e faz outra. E é você que vai fazer isso mudar, porque a confirmação é uma confirmação negativa sobre o 14º salário. Só que nós vamos mudar tudo isso, uma nação vai se levantar. E se você faz parte dessa luta, escreve aqui juntos de coração e compartilhe esse vídeo. Eu vou deixar aqui mais alguns vídeos para você continuar assistindo sobre esse tema e você vai saber todas as alterações desse projeto e vai valer a pena você acompanhar.